E o presidente Lula entrega hoje em Mato Grosso mais de 1.400 unidades habitacionais no município de Rondonópolis. Vamos até lá então, a repórter Sara Kines traz os detalhes pra gente. Bom dia, Sara. Olá, Natália. Bom dia pra você, bom dia a todos. Eu estou aqui no residencial Celina Bezerra, este conjunto de prédios do programa Minha Casa Minha Vida, voltado para a população de baixa renda e que vai ser repassado a 1.440 famílias aqui em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso. A cerimônia de entrega das chaves vai contar com a presença do presidente Lula. Essa é a primeira viagem dele ao interior do Centro-Oeste desde que assumiu a presidência e o evento está previsto para começar às 11 da manhã pelo horário local, meio-dia pelo horário de Brasília. E aqui também deve ser feito o anúncio da retomada da segunda etapa do residencial, que vai beneficiar mais 1.150 famílias. O condomínio já tem pavimentação, iluminação pública, creche, escola e UBS. E é grande a expectativa dos beneficiados em deixar de pagar o aluguel e realizar o sonho da casa própria. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Sara, pelas informações.